Oi pessoal, olha só, esse aparelho aqui o cliente trouxe para mim, o Cinebox Supremo X, olha aqui, você cuida aí quando você for atualizar o aparelho, com a última atualização, que ele vai transformar o teu aparelho em Prime Visual, então para mim poder agora voltar no aparelho, no original, eu vou ter que aqui, já está até aberto, olha pessoal, eu vou ter que tirar aqui a EEPROM agora aqui do lugar, vou regravar e daí eu vou mostrar para vocês o resultado aí, só assim para voltar ele sendo original, então cuidado aí com essa atualização, última atualização, que eles querem que você compre aquele código, olha só, conecte-se a rede para ativar primeiro, caso contrário ele não estará disponível, então é o código de ativação, é para você adquirir aquele código lá de um ano, então cuide aí quando você for atualizar o seu aparelho para não acontecer isso aí, e você tem uma dor de cabeça, daí você não vai conseguir resolver, e aí tem que voltar fazendo uma regravação no EEPROM, é esses aparelhinhos mais antigos aqui, que estão desses Cinebox Supremo X, tem outros aí que depois eu vou mostrando para vocês, tá, mas cuidado aí então na atualização desses aparelhos, a última que vai acontecer isso aí, tá, vamos lá regravar EEPROM e voltar com o resultado, ó pessoal, o chip já está ali na regravadora, tá, vamos, vamos ver agora aqui, vamos identificar o chip, ó, deu ok aqui ó, deu ok aqui ó, agora a gente vai já procurar o arquivo aqui para poder colocar, colocar porque como esse arquivo aqui é o antigo, então já vamos colocar o certo aqui ó, vamos ver onde que está aqui, deixa eu ver, deve estar aqui ó, deixa eu achar onde que está o arquivo aqui, vamos ver, só um pouquinho pessoal, aqui pessoal, o arquivo está aqui ó, vamos botar, programar ó, já começou a leitura aí ó, vai começar a apagar o chip e vai começar a gravar, daí a gente volta com o resultado aí, tá, ó, terminou de gravar, agora a gente vai colocar EEPROM no aparelho e vai testar aí pessoal, ó pessoal, foi gravado EEPROM já ó, já está ligando ó, o aparelho tá, já está no lugar ali ó, tá, a fontezinha ali já, vamos ver agora, lá na TV lá, como é que vai ficar ó, tem que achar um controle pessoal, para mostrar para vocês aí o resultado, tá, aí ó pessoal ó, resultado aí ó, do aparelho, só o controle aqui que está ó, voltou o que era original, isso aí pessoal, então fica a dica aí nesse vídeo aí, é rápido, mas você que vai atualizar aí com a última versão de 2023, 2023, cuida aí, senão ele vai transformar o teu aparelho em Prime ali, tá, Visual Prime, senão daí você vai ter que fazer tudo isso aqui que eu fiz, tá, tirar EEPROM, colocar na regravadora, se você não tiver uma regravadora, vai ter que levar alguém para fazer, então não atualiza, senão você vai ter que colocar o código de ativação, tá, é isso aí, é um vídeo rápido, mas uma dica aí, que daqui a pouco vai evitar dor de cabeça aí para você, tá, fica com Deus e até o próximo vídeo.